Tantas vezes ao espero, hoje ainda choro Das horas mais difíceis que passam por Mas como se eu fosse um filho, vocês levam-me ao colo Um aplauso, um carinho e volto a sorrir O veneno do teu amor Este sabor a ti, não sai de mim a boca O sabor a ti, ainda me provoca e me põe assim Pronto a amar-te de novo Este sabor a ti, enfada a minha cama O sabor a ti, ainda acende a chama e me põe assim Pronto a morrer no teu fogo E no sabor do teu corpo Pronto a morrer no teu sz Klopo Tantas